Meus amores, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem e esses dias eu estou bem atarefada e eu vim trazer um vídeo pra vocês hoje, o segredo do lucro invertido que eu acho muito importante e pouca gente tem ligado pra isso porque quando eu digo que eu comecei o comércio com R$ 1.500, a pessoa fica assim nossa, e hoje o comércio está grande e a gente conseguiu comprar um ponto próprio que eu era alugada, trabalhava alugada e eu aluguei primeiro uma parte, como eu contei pra vocês R$ 200, o comércio cresceu e eu aluguei outra parte por R$ 200, pedi pro dono me dar permissão de passar a maquita na parede ao meio, meu marido fez isso e a gente aumentou o comércio e as vendas foram crescendo tudo a prazo, tudo comprando de empresa no prazo eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando como conseguir prazo com as empresas e aí gente, o que que acontece? Toda hora eu falei aí, fica chato né? a gente tem que resolver isso aí, tá bom? já falei de novo ah, certo aí a gente aumentou aumentamos o comércio e conseguimos gente, trabalhando muito conseguimos comprar um ponto, um ponto próprio hoje nós temos o nosso ponto, o nosso ponto próprio que é onde eu tenho o comércio, só um ponto é meu é as mercadorias hoje muitas eu já, eu tenho também fornecedores à vista e a prazo e hoje o comércio já tem mais ou menos de R$ 25.000 a R$ 30.000 de mercadoria, certo? mas eu comecei com R$ 1.500 e muitos de vocês me perguntam ah, posso abrir um negócio com R$ 10.000? ah, posso abrir um negócio com R$ 5.000? com R$ 2.000? eu digo, ah, comecei com R$ 1.500 mas qual é o segredo do meu negócio? porque tem gente que começa com R$ 20.000 e não dá certo tem gente que começa com R$ 30.000 conheci gente que começou com R$ 40.000, R$ 50.000 com o negócio R$ 30 centavos, meu anjo com o negócio e o que que acontece? a pessoa comprou prateleiras alugou ponto investiu bastante mercadoria e o negócio não deu certo por quê? porque a gente vê muito dinheiro começa a te ver muito dinheiro então, vamos supor minha venda não é isso minha venda varia de R$ 300 a R$ 500 e às vezes quando tá muito fraco é R$ 150 mas vamos supor que você pegue R$ 1.000 com R$ 1.000 aqui no bolso mas esses R$ 1.000 não é teu teu basicamente é R$ 300 então aqueles R$ 300 você vai investir em outra coisa esses R$ 300 você vai investir em outra coisa a pessoa só quer gastar tudo que aparece quer comprar tudo que deseja quer comprar e nós comerciantes não trabalhamos assim gente quem tem comércio pequeno sabe onde ganha pouco vocês não podem imaginar que a gente tem tudo do bom e do melhor por quê? porque o nosso comércio é pequeno por que que o meu comércio cresceu? gente porque como vocês conhecem a minha história acompanham o meu canal vocês sabem que eu atendia comérciantes e hoje eu posso ver os comerciantes que eu atendia da mesma forma ou menores né porque as vezes é impossível você é usar o teu lucro pra invertir porque as vezes a gente gasta conta de energia é um absurdo conta de água despesas tudo mas a gente tem que economizar sabe economizar pra sobrar um dinheiro pra você invertir certo porque o investimento vai fazer grandes coisas no teu negócio então muita gente se pergunta como que eu né comecei por mil e quinhentos reais com aluguel e dei certo no negócio e uma coisa que eu quero dizer pra vocês bem claro é que as vezes vocês se prendem porque vocês pensam que o nome de vocês tá sujo gente por isso que eu digo abra o seu CNPJ porque o seu CNPJ é como se ele fosse na verdade ele é o novo documento eu tava devendo eu tava com o nome sujo eu não tinha tanta expectativa com o comércio eu nem imaginava que ele ia crescer assim né como cresceu mas aí o que que acontece eu expliquei pra vocês naquele vídeo que já tá com 70 mil visualização como abrir uma empresa com pouco dinheiro que foi que eu expliquei lá pra vocês que eu trabalhava sem ter carteira assinada na rua então comprava um produto e revendia na rua as pipoca as paredes de pipoca eu achei por bem abrir a minha empresa o meu CNPJ e ficar pagando as taxas de 40 reais por mês porque eu queria ter uma segurança eu queria ter um auxílio maternidade um auxílio doença alguma coisa assim de segurança entendeu e aí gente o que eu fiz eu registrei e quando eu abri o ponto com esses 1500 fiados foi aparecendo empresas para me cadastrar e eu me cadastrei e eles foram me dando prazo mas geralmente pediram três compras à vista e aí o que que acontece eu fiz aquilo que eu ensino muito aqui pra vocês em vídeos muitos vídeos pra comerciante eu ensino aqui pra vocês ligar para o número que tá atrás do produto falar diretamente com a empresa como é que eles trabalham como é o prazo como é que a gente faz pra ter prazo isso tudo você vai perguntar pra empresa que você quer comprar dela eu sei que esse vídeo vai estar ajudando vocês muito vai abrir a mente de vocês demais tá aí o que que acontece foi aparecendo empresas pra me vender no prazo o comércio foi crescendo aí eu tinha preocupação se eu comprei mil reais aquela empresa ou boteza não os mil da empresa e o lucro seria 300 mil pra empresa e o lucro 300 esses 300 eu tinha que gastar de certa forma nas necessidades do dia a dia porque o comércio eu sempre tirei o açúcar o café e tudo do comércio mas eu resumia né economizava e procurava investir um pouco desse lucro em outra coisa sabe e aí eu fui correndo atrás das empresas fui ligando pra esses números atrás e as outras foram aparecendo aqui no comércio e simplesmente assim cresceu mas o maior segredo do meu comércio é o lucro invertido eu não gastar todo o meu lucro eu não gastar mas o que eu ganho eu frear um pouco pra investir no comércio então as vezes eu me aperreio com boleto sim as vezes venço boleto as vezes eu pago juro porque as vezes a mercadoria não sai como a gente espera né gente mas a gente tá aqui pra trabalhar quem trabalha Deus ajuda e é isso que eu queria dizer pra vocês tá bom saiba quanto é seu lucro quanto você pode tirar e quanto você pode reinvestir tenha na mente assim esse meu lucro eu vou invertir em tal coisa certo então é isso aí e outra toda vez que você paga a empresa você pode comprar de novo né isso é muito bom tá é isso aí gente beijão espero que vocês tenham gostado muito compartilhe curta não se acanhe peça o vídeo aqui embaixo que vocês querem que eu vou tá respondendo com o maior carinho pra vocês beijão e tchau tchau